Olá pessoal do nosso canal, a gente está aqui hoje com o professor Andiara Tortorella Rújo. Professor, antes de tudo, é o nosso amigo, por quê? Porque nós tínhamos aqui a Fábio, o maior mercenarista do meu pai militino, meu pai, infelizmente, não se confundiu, mas já teve essa oportunidade de conversar com o Andiara, e o Andiara sempre nos serviu nas nossas necessidades, porque nós trabalhávamos com madeira, não tínhamos necessidade de comprar uma ferramenteria, e quem nos auxiliava para que a gente colocasse em prática, em uso, algumas coisas que seriam viáveis para a gente dar a nossa produção, sempre foi o professor Andiara. Então, o Andiara, essa é basicamente a sua ferramenta de trabalho, né Andiara? Tem o torno, tem os lixas, lixateiras. Mas a base do trabalho iniciou aqui, né, na área de mecânica, né? Então, o professor na área de mecânica e o professor também na área de açúcar e álcool, aí nessas Etex, e tem várias coisas que vocês vão ter que agora comparar pelo vídeo. Mas eu vou aqui, para dar a palavra para o professor, professor Andiara, realizador de sonhos materiais, os nossos, meu pai se realizou. Vamos lá, a palavra é sua. É, na verdade, essa conversa aí, né, de realizador de sonhos, né, realizador de sonhos materiais, a pessoa precisa, ele quer uma máquina, quer um equipamento, quer uma ferramenta, e muitas vezes, ela pode até existir, mas custa caro e é difícil a aquisição, eu passo a projetar e fazer essa mesma máquina, esse mesmo equipamento, e a pessoa passa a ter esse equipamento. E, porque, modéstia à parte, eu sou projetista, projeto máquina, equipamento, ferramenta, faço elevador social, elevador para carga, faço qualquer tipo de projeto na área da mecânica. Sendo que, também, a mecânica, engloba a pneumática, hidráulica, elétrica, e todas elas fazem parte do mesmo conteúdo, digamos assim. Que você não pode ter uma máquina sem um motor, e o motor é elétrico. Não pode ter uma máquina hidráulica ou pneumática, sei lá como que seja o seu funcionamento. Então, a gente tem que ter conhecimento de todas as áreas. E, obviamente, não basta juntar as peças. Você tem que projetar, você tem que calcular, você tem que saber o que está fazendo. Eu já cheguei a fazer até aerobarco, sei calcular a carga, o tamanho do casco, o formato do casco, a propulsão, a hélice, inclusive, eu fabrico também a hélice. Enfim, todas as áreas a gente procura. Eu estudei, desenvolvi, tenho, 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 dando aula também, não é? A aula que eu ministro, que eu já ministrei, foi no curso técnico de mecânica, curso técnico de açúcar e álcool, na parte de manutenção. Também dei aulas no Senai, na área de solda, na área de caldeiraria, enfim, na eletricista de manutenção industrial. Enfim, desculpe a minha maneira de me expressar, mas essa é a pura realidade. É um grande leque onde eu atuo. Eu tenho facilidade de atuar em todas essas áreas. E é por isso que eu estou aqui. E é por isso que o meu canal procurou ele, porque além de um amigo, eu já conheço essa oficina dele há muito tempo. Na realidade, essa oficina é depois que ele se aposentou, né, pessoal? Isso aqui, basicamente, é um hobby. Olha aqui, tem até um forninho aqui que a gente passou a desperceitar. É uma forja. Uma forja. Uma forja carvão. Tá. É como eu faço lâmina, eu fiz uma forja modificada. Ela é um fogo dela, é longitudinal, é longo o fogo dela. Então, e por que carvão? Sendo que existe forjas a gás, né? Primeiro que é menos perigosa, porque eu já tive um acidente com o botijão de gás e traz uma... Não tenho saudade disso. Então, a carvão... E o carvão tem uma grande vantagem. E a forja é justamente para tornar o material maleável. Sim. Mas aí é que tá. Tem uma tecnologia que eu vou falar bem por alto sobre o material forjado, aquecido. Convém lembrar que o aço, na realidade, ele é formado pelo minério de ferro. Então, é ferro e mais carbono. E elementos de liga. E o aço, o ferro, o elemento ferro, ele tem uma transformação... Eu vou falar um nome aqui, depois vocês façam pesquisa. É uma transformação alotrópica. O que é a transformação alotrópica? Ele é uma modificação na sua estrutura cristalina, de acordo com a temperatura. Então, a forja, ela é imprescindível para transformar, no caso do aço, não somente para ficar mais ductil, mais fácil de se fazer uma lâmina, como também dar o tratamento térmico, isto é, a têmpere e o revenimento. Porque ele pode quebrar depois. Se ele não der esse resultado, ele vai trincar, ele vai quebrar. Exatamente. E isso tem uma tecnologia. Tem uma tecnologia. E essa tecnologia... Não é só esquentar e achar que virou. Então, essa tecnologia eu tenho porque eu também fui agraciado por Deus. Deus me deu uma oportunidade que, no ano 1968, eu fui para São Bernardo do Campo e estudar numa escola técnica junto com o governo militar, naquela época. Certo. Porque todo mundo diz que foi ditadura, mas na realidade não foi uma ditadura. Foi um ótimo momento porque nós tínhamos professores de primeira linha. E a nossa escola é a melhor, é a segunda melhor escola da América Latina. E gratuíta. Que a primeira era o ITA, que existe até hoje, e a segunda era a ETE, na qual eu estudei, me formei e passei da aula lá também. Isso tudo na área pública. Na época do governo militar. Caramba. Isso. E eu fui assistente dos meus professores. Então, a tecnologia que nós estudávamos já era avançada, era bem atualizada. Até porque esses materiais não são os mesmos. Exatamente. Então, quer dizer... Por mais que as pessoas consigam melhorar, esses materiais não mudam. Não mudam. Até a física é a mesma. Eu percebo. É claro que hoje, naquela época, existiam muitos aparelhos analógicos, e hoje são digital. Para quem depois quiser procurar um vídeo meu no YouTube, que é o Professor Landiara, lá eu tenho um balanceamento de uma hélice, que eu fabriquei uma hélice para aerobarco. Eu também faço a hélice e balanceio a hélice. Então, e nós estamos aqui com o professor porque, ó... Nós estamos aqui gravando. Faz nove anos que ele não coloca nenhum conteúdo. E eu já cheguei aqui cobrando ele. Andiara, professor Andiara, põe o conteúdo que você já está monetizando. Tem vídeo lá com 18 mil visitações. Há 12 anos essa parte do YouTube. Depois de lá ele começou a dar mais ênfase para o Facebook. É, exato. E hoje ele poderia estar com muitos seguidores, muitas pessoas ter aprendido. Então, gente, vai lá, se inscreve no canal do Professor Andiara, Tratório Araújo. Já os vídeos que ele tem lá. E com certeza a gente vai aqui sair daqui. E ele vai dar mais conteúdo lá para vocês. Com certeza eu tenho explicado para ele aqui o que é feito isso. Eu vou encerrar esse primeiro vídeo. Por quê? Porque... Pode falar. Eu só tenho mais um ponto lá no YouTube. Eu sou um dos poucos que faço engrenagem utilizando o torno mecânico. Tem engrenagem. Engrenagem. Que normalmente a engrenagem ou ela é fabricada na frezador universal ou numa máquina chamada Renane ou na máquina chamada Félos. E hoje, obviamente, se faz no CNC. O CNC é um sistema eletrônico através de programa de máquinas usando o programa de Arduino, que é o sistema XYZ. Que são as máquinas da geração atual. Mas até então ninguém poderia imaginar que poderia um túnel gerar uma engrenagem. Eu cheguei a fazer isso e eu tenho um vídeo lá para quem quer assistir lá no YouTube. Eu vou colocar o link. Então, gente, aqui no meu canal eu já vou colocar o link do canal do Andiara. Todos esses vídeos aqui que eu vou colocar dele e a gente vai gravar, já vou linkar. E vou acompanhar lá e vou passando. Já conseguimos mais tantos seguidores. Então, a gente vai trabalhar isso para que realmente o professor Andiara possa levar esse conhecimento a muitas pessoas que têm interesse. A gente sabe disso. É muita gente que tem interesse nessa área. Tanto a nível nosso regional, a nível estadual, nacional e com certeza internacional, porque a gente vai jogar esse nosso canal e a gente alcança aí o mundo todo. Então, a senhora é a ferramenta que, graças a Deus, nós pudemos ainda alcançar. Nós estamos do tempo do telefone a martelo e estamos chegando nessa tecnologia e, graças a Deus, estou conseguindo. Há muitas especialidades, muitas pessoas com muita capacidade se foram e a gente não conseguiu manter essa memória. Professor Andiara, encerro isso aqui, esse primeiro, mas com certeza, gente, vai vir mais pelo menos uma meia dúzia de vídeo aqui que a gente vai gravar hoje e já vamos já publicando para não ficar muito extenso e para que todos possam ter cada assunto aí em separado. Um abraço a todos. Andiara, Tratural Araújo com vocês. Nos segue aí.